É que tudo tem andado tão igual Distraindo de tudo em lugares caros Entre ligações perdidas e trinques amagos Nada apagadamente, os momentos tão raros Não Acho que por causa disso eu não saio do quarto Trocando sentimentos falsos por alguns agrados Me afundando nos prazeres pra fugir dos fatos Eu sei que talvez eu esteja errado Te fazendo de Marte o mundo de culpado Acabando com a minha vida pra esquecer o passado Vivo desviando de tantos olhares Quantas vezes me enganei foram alguns milhares Eu já te procurei em todos os lugares Mas não achei De que adianta vir outono, inverno ou verão? Se essa estação triste nunca sai do coração E ele vai querer ajuda Eu vou dizer que não 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 Sede station, bad vibes, sentimentos singulares Lágrimas por iguais Já conheço todos os pares Não, não me leve a mal É que tudo tem andado tão igual 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 É que tudo tem andado tão igual